Música Vamos lá galera, essa é uma pergunta muito interessante, mas a gente tem que tomar um cuidado na hora de passar a ficção para a realidade. Mas vamos lá, no filme Karate Kid, o Daniel San, em curto espaço de tempo, ele aprende Karate, ele provavelmente já sabia alguma coisa de Karate, muito pouco, quase nada, mas ele aprende Karate em curto espaço de tempo, em meses, dois, três meses, e ele enfrenta lutadores, faixas pretas de Karate em uma competição e vence seus adversários. Então galera, tirando aí a licença poética da literatura, dos filmes, que coisas acontecem que não acontecem na vida real, a gente tem que entender o que tirar disso. Por que o Daniel, ele conseguiu, em curto espaço de tempo, vencer os seus oponentes? No meu modo de ver, o Sr. Miyagi tinha um treinamento que era diferente dos outros treinamentos. Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo com o treinamento do Sr. Miyagi, mas o que eu tiro disso é, existem treinamentos e treinamentos. É possível, trazendo para a nossa realidade agora, é possível alguém se tornar bom, um bom lutador em um curto espaço de tempo? Sim, é possível, vai depender do quão curta esse espaço de tempo, não vamos dizer que ele vai ficar bom em poucos meses, mas se ele tiver a metodologia correta, a didática correta, o objetivo focado no que realmente funciona e o que deixa de funcionar, ele consegue sim se tornar um lutador bom em um curto espaço de tempo. Vamos lá, se você vai aprender inglês, você tem várias metodologias. Às vezes você faz uma metodologia que você consegue se comunicar, que você consegue falar o básico, entender o básico. Então quando a gente fala em se tornar um bom lutador, é quando a pessoa tem a capacidade de se defender realmente, sem firula, sem imaginação, sem abobrinha, sem vender doce com gosto salgado para os outros. Quando a pessoa consegue realmente se defender. Se ela consegue se defender, é claro que vai ter pessoas melhores, ela vai pegar um cara que é muito mais treinado e pode não conseguir. Mas se ela chegou ao ponto de conseguir se defender, de entender o que funciona, o 20% que a gente diz aqui, que vai funcionar em 80% dos casos, o 20% dos golpes que vão ser usados, 80%, 90% das vezes, em combates amplos, realistas e abertos. Entende? Então se a pessoa direcionar para esse foco, para esse tipo de situação, sim ela consegue. Então ela precisa da didática correta, ela precisa da metodologia correta e ela precisa de clareza do que é ser um bom lutador e o que realmente ela vai precisar. Galera, eu cansei de ver nesses 30 anos que eu tenho de arte marcial, alguma arte marcial que o cara era faixa preta, não vou citar, mas que treinou a vida inteira, pegar um faixa azul de uma outra arte que treinava há 6 meses, 8 meses e perder para esse cara, porque um imaginava os filmes nos treinamentos e o outro imaginava uma situação real. Então aqui é o que funciona e o que não funciona, não é se é bonito, se é feio, é se é funcional ou se não é funcional. Então galera, vamos abrir a cabeça, vamos trocar a lente aí para a gente conseguir enxergar o que os filmes querem passar para a gente. E o que eu enxergo disso são que cada metodologia pode te trazer um aprendizado mais ou menos assertivo e acelerado. Beleza galera? Valeu! Vamos lá, se você se refere ao seu treino pessoal, sua preparação física, o segredo está na periodização. Não ficar repetindo a mesma coisa sempre. Mas ir alternando, definir seus objetivos e ver como você chega lá da melhor maneira possível. Mas eu acredito que você deve estar falando sobre o treino, na academia mesmo, treino de arte marcial. Tem dois pontos fundamentais que vão fazer com que o treino, a aula seja mais fluida, seja realmente, você realmente evolua mais. O primeiro deles galera, é a clareza. Você ter clareza do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, quais os objetivos, para que serve esse treino, o que você tem que buscar em cada um dos treinos, como que você deve fazer cada um dos treinos, tá? Isso é fundamental, se todo mundo na aula está seguindo o mesmo objetivo, entende como fazer cada um dos treinos ali, fica muito mais fácil de todo mundo evoluir, né? Todo mundo está caminhando na mesma direção. E isso funciona perfeitamente com o segundo ponto aqui, que é deixar o ego de fora. É menos ego, mais empatia. Quando você começa a enxergar os seus parceiros de treino como parceiros de treino, né? Então, você vai entender para que serve o sparring que você está fazendo ali, como que você deve fazer esse sparring e como que vocês, mesmo tendo duplas diferentes, pessoal com peso diferente, novatos, né? Níveis técnicos diferentes, como que vocês podem ajustar cada um dos treinos e o sparring também, para que ambos evoluam, né? Então, se você tiver um pouquinho de empatia, você vai entender que aquele cara mais pesado, ele vai ter a mão mais pesada mesmo, você já se prepara para isso, em vez de, vamos dizer assim, encarar isso já de uma forma negativa. Se você já vai treinar com o novato, você entende que o novato vai ter menos controle, vai estar um pouquinho mais nervoso, você entende isso, você se prepara para isso e você trabalha de forma a colocar ele numa forma mais segura ali, para vocês dois poderem evoluir. Então, a questão é essa, galera. Clareza objetivos em comum e deixar o ego de fora. Clareza objetivos em comum e deixar o ego de fora. Clareza objetivos em comum eriel, pela sua cabeça. Clareza objetivos em comum e referência tedious novas parties. Obrigado.